Música Bom pessoal, é o seguinte, na semana da Fórmula 1 Muitos eventos aconteceram na cidade, né? Mas um evento especial me chamou a atenção Eu fiz questão de cobrir ele Que é a história do nosso herói Deu para perceber? Que eu estou me referindo ao nosso glorioso Ayrton Senna Que dispensa comentários Mas o mais bacana, o mais especial É que essas fotos que vocês estão vendo aqui São fotos exclusivas Que fazem parte do acervo De um dos principais fotógrafos de Fórmula 1 De todos os tempos Mas antes de falar com o fotógrafo Eu vou conversar com este menino que está aqui Que é o Patrick Choate Tudo bem, Patrick? Patrick, era para ser jogador de tênis Tênis não, de basquete Mas ele resolveu ser um... Eu gosto de automobilismo Só de esporte de gente picar palo Bom, Patrick, é o seguinte Dá um resumo para a gente O que você resolveu criar na semana Que os pilotos todos estavam aqui no Brasil? A exposição foi criada exatamente com o intuito De acontecer na semana da Fórmula 1 Porque os fotógrafos Keith e Mark Sutton Que são os dois irmãos responsáveis Por todas essas imagens Eles acompanham a Fórmula 1 Acompanham o circuito da Fórmula 1 A quanto tempo? Já tem mais de 35 anos Esse é ele Esse é ele com o Senna Em 82 Então é um amigo Amigos, amigos Bom, quando eu comecei O que eu fiz é Eu escrevi para todas as magazines Do mundo E eu recebi uma resposta De Autosport no Brasil E eles me perguntaram Para fotografar Todos os motores brasileiros Racionavam na Inglaterra Então Nesse particular time Eu fui para o Thruxton Race Circuit In England E eu vou olhar Eu vou pegar a hold Of o programa E então check Down To ver Where It said BR For Brasil E aí eu saw Aiton Senna da Silva Então Eu encontrei ele E eu segui ele Todo dia Mas eu nunca me introduci Porque eu era shy Então eu só Tive muitas fotos E aí eu Went home Developed os fotos E senti os fotos Para Autosport Brasil O próximo Reste eu fui Foi a Brands Hatch Quando eu walked Into o paddock He came up To me In broken English E said Why were you Taking all those Pictures of me You know In Thruxton I said Because I'm working For a Brazilian Magazine Autosport And they want Pictures of Brazilian drivers Raised in England He said Oh I need Some pictures As well For the Brazilian Newspapers I need To send Some pictures Back to Brazil To get Some publicity And he said To me Are you A professional Photographer And I said Yes You know I'm in My second Year He said Will you Be my Photographer I said Yeah As long as you pay me Bom Aí a gente vem aqui Ver fotos Não só fotos Antigas Do Ayrton Mas fotos De diversas décadas Essas fotos aqui São as fotos Como eu me referi As fotos mais atuais As fotos Dessa própria temporada Como eu te falei 35 anos Já trabalhando com Fórmula 1 O que não falta É imagem boa Vocês vão ver aqui Que tem imagens Super emblemáticas Do teste Do Essa foto aqui É demais Essa aqui Quando o Ayrton Ficou meio putinho Com a Fórmula 1 É Cortejou Ir para a Fórmula India Acabou não indo E pediu emprestado Para o Emerson Outra foto Engraçada A carona do Nigel Mansell A foto de Bersi Ele no kart Ele na Suécia No campeonato O único campeonato Que ele não ganhou Foi o campeonato de kart Então essa foto Tem um valor específico Pergunta para mim Onde é que está Esse capacete Onde está esse capacete Eu acho que Eu já sei a resposta Eu já sei a resposta No seu escritório Não, está em casa Esse capacete Está em casa E não está vendo Eu queria avisar Para vocês Que isso aqui Foi em Bersi Olha lá Maravilhoso Dezembro de 1993 Cara, que loucura Antes do acidente Fatal dele Quantas fotos Nossa, o que é isso aqui Não tinha visto essa foto Essa foto É uma outra foto Muito emblemática deles O Mika Hakkinen Voando Na Austrália Quando o grande prêmio Ainda era em Adelaide Hoje não é Hoje é em Melbourne Mas essa pista foi proibida Porque é o voo Foi precisamente por isso Proibida Precisamente por causa disso Aqui uma outra dele Do Sena na Chuva Imagina Onde ele Onde era maestro Aqui ele competindo Com o Mansell Aqui embaixo Olha só Em Barcelona Muito bacana Mas enfim Quantas fotos Eu me entusiasmo Quantas fotos Nós temos aqui hoje Hoje a gente tem Por volta de 60 imagens 65, 66 Agora Para surpresa minha São fotos que estão à venda É isso? Estão Estão à venda Preço super acessível Para você ter uma ideia O Sutton vende Essas mesmas fotos No site Quase o dobro do preço O mesmo preço Quase três vezes o preço O preço em palma Vai de 100 a 200 reais 100 a 250 reais Eu queria amizade com eles De uma forma muito inusitada Eu vou na Fórmula 1 Desde os 12 anos de idade Eu sempre gritava Para eles Porque eu era fã deles No meio da corrida Eu gritando Pô Que isso? Que isso? Ele olhava no meio Daquele monte de gente Falava Quem é esse louco? Gritando meu nome Até que um dia Eu recebi um passe Para andar no paddock Meu pai falou assim Pô, Magrão Onde você quer ir? Onde você quer ir? Quer ir na Ferrari? Quer ir na Maclaire? Eu falei Não, não, não Vem comigo No meio daquela Muvuca Que parece um carnaval Eu comecei a andar Contra todo mundo Ele falou Mas onde você está indo? Está indo contra todo mundo? Não, vem aqui Eu cheguei Era moleque Cheguei nesse aqui Ele estava com um colete De fotógrafo Eu puxei o colete Assim Falei Sign Que nem você acabou de fazer Sign my credential Aí ele falou Pô, no meio do Senna na época No meio do Todo mundo Ele falou O que esse moleque Está pedindo? Ele é gay? E meu pai Meu pai Não, meu pai Meu pai ficou preocupado Meu pai Eu não pensei Eu não pensei Eu não pensei Ele era louco Meu pai Meu pai Por favor Sign a atenção Por favor Meu pai Meu pai ficou preocupado Ele falou Mas o que você está pedindo Autógrafo para esse cara? O que você está pedindo Autógrafo para esse cara? Quem é esse cara? Eu falei Esse cara É o responsável Pela imortalização Do Ayrton Senna Esse cara vai imortalizar o Senna Esse cara É o responsável Por todas as fotos Por tudo do Senna E hoje tenho orgulho De estar com ele aqui Juntando ele e o Flávio Rocha Eu queria lembrá-los Que se não fosse ele Talvez Talvez O Ayrton Não estaria onde ele está hoje Porque teria que ter uma visão Muito futurista De quem era o Ayrton Senna E em que momento Você olhou para ele E falou assim Esse cara Vai crescer na vida Eu agradeço a Deus Todos os dias Essa loucura Que eu cometi Do alto dos meus 20 anos Talvez não tivesse cometido agora Porque foi na época Foi destinar Praticamente a metade Da verba de propaganda anual Da recém criada E pequenininha Jeans Pool Para uma ação só De um Um cara extremamente talentoso O seu pai brigou com você Todo mundo brigou Era contra Imagina A metade da verba Tendo para patrocinar Esse Zé Ruela Esse magrela Do tal do Ayrton Não é isso? Não teve falta Mas a sorte É um ingrediente necessário Né? É necessário Em toda carreira Em toda trajetória E a sorte Nos ajudou E o Ayrton Essa época praticamente Exatamente É Você tem meu irmão Ayrton Isso aqui foi Em 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 Silveston Silveston Em 83 Agora Como é que era o Ayrton? Como é que ele foi pedir o patrocínio para você? Ele que fazia isso? Tinha um empresário? Como é que foi? Bom Foi uma coisa assim Era duas semanas antes dele embarcar Era A última A última cartada dele Era ir ou não ir Ele tinha que decidir naquele dia E Nós Fechamos o patrocínio Ele voou para Para a Inglaterra E começou a ganhar Todas as corridas Você lembra o valor? Devia ser bem menor do que é hoje Você pode até falar Porque não era substancial Era algo em torno Acho que era 150 mil dólares Anuais Eu não sei qual a diferença entre captar patrocínio na década de 80 E hoje Nos dias atuais O Razi é um baita de um piloto Já testou o Toro Rosso recentemente Foi muito bem Chegou em segundo no campeonato Dá um resumo da tua vida como piloto hoje Ó Eu terminei esse ano na GP2 Que é a categoria que formam pilotos para a Fórmula 1 em vice-campeão Foram nove pódios, quatro vitórias Nove pódios Quatro vitórias E esse ano a gente conseguiu testar com a Força Índia Que na época era o Jordan A que você conseguiu andar Mas andei na 98 Que era do Viziquela Eu andei agora na de 2012 Só que na época que eu andei eu tinha quarentinha Você tem quanto? 23 Só um feto de informação ainda Mas é isso E depois eu consegui mais uns dois dias de teste com a Toro Rosso Final de ano agora em Abu Dhabi E as projeções agora É Fórmula 1 ano que vem A gente tenta estar no máximo Captar patrocínio Que é a forma mais difícil Mas a gente está bastante confiante O custa hoje você como piloto Em ascensão Indo para a Fórmula 1 Não basta ter só talento Hoje em dia Tem muita gente que tem talento e tem dinheiro O Pérez O Pérez não É o próprio Pérez Levou um monte Um caminhão de dinheiro para a equipe Quanto precisa ter hoje para você ser um piloto de uma Fórmula 1? Depende da equipe Depende do quanto que você pode Levar o quanto que você vai ganhar também Então acho que Enfim, acho que uns 8 milhões de euros Que seria Você consegue Consegue, exatamente Flávio, os Rochas existem poucos no mundo hoje O cara que acreditou no sonho de um piloto É verdade O próprio Flávio Como também a própria Nacional Que dava passagem para o Banco Nacional Que dava passagem para ele primeiramente Só a passagem Olha, saber disso não Banco Nacional só dava passagem Olha que loucura E eu acho que Preciso de pessoas que acreditam Ainda mais quando a gente está em ascensão Tendo bons resultados, né Se eu não tivesse nenhum resultado Talvez seria um risco Mas com os resultados que a gente tem tido Seria legal Mas e eu te espero Te encontrar no ano que vem Sentando naquele bólido Porque ali é coisa para macho Nossa, parabéns Obrigado O que eu gosto muito disso é o que eu gosto do 1991 Belgião Grand Prix Normalmente, como fotógrafo Você tirou o podium opposite the podium but in Belgium, I noticed in the press office there was a little office with a door that was unlocked and if I sneaked into it there was a window I could pull back and I could see right down onto the podium so I headed towards this after he won the race and after he'd sprayed the champagne towards the photographers and the TV I shouted at him and he looked up and he came up with the champagne and sprayed it in my lens and I knew at that moment I'd got a unique picture which has appeared in many magazines and on the front cover of my book so Legenda Adriana Zanotto